Se você fizesse uma avaliação sobre esse jogo e se concorda que houve uma evolução do seu time no jogo contra o Passo Fundo? É muito pouco, muito pouco. Mas é normal, é normal, é indício de temporada. As equipes do Interno estão treinando há mais tempo, estavam com mais ritmo. Então, o Grêmio hoje praticamente mandou no jogo, teve, acredito, uns 70% de posse de bola, 72%. Mas mesmo com a posse de bola, eu acredito que nós criamos pouco, nós damos muito pouco trabalho ao goleiro adversário. Apesar que estava difícil de entrar, porque mesmo tomando gol, o adversário não saía, os espaços eram muito curtos, entendeu? Mas mesmo assim, eu acredito que nós poderíamos ter criado mais. Mas acho que o mais importante de tudo foram os três pontos. Não adianta você jogar bem, massacrar o adversário, criar inúmeras oportunidades e você não ganha o jogo. Pelo menos eu sei que a minha equipe precisa melhorar, vai melhorar, entendeu? Com o passado dos jogos, como já falei para vocês. E o importante hoje foram os três pontos e fomos a seis no campeonato. Renato, como é que você avaliou essa, digamos assim...